E aí, agora vou poder chamar o cara, ele é na minha terra também, só que para o Up 2. Alô, Duda, e o Bode? Chega aí, meu parceiro! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, vou aí. E aí, esquerda! Leonardo, tá bora! As mulheres e os homens no passe, nós fugimos de tudo. Aí, 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 tudo aí, o Bode? Vem, 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 vem! Todo mundo! Que isso, bora! Vem, vem, com a Booth e o Ponte, vem, vem, com esse finalzinho, vem, 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 vem! Eu chamei ela pra doideira, e ela vem, eu chamei ela é bagaceira, e ela vem, porque ela é pegueira, e ela vem. Ela que tira a prata e não deve a ninguém. Alô, Duda, Vitor Hugo, ela já tem o tratador de vitó, ela já tem a tabi na garagem, ela já tem. Ela que tira a prata e não deve a ninguém. Quando passa lá nas ruas recalcadas, cadê a torcida do esporte? Não, só senhor, ela vai enlouquecer, e a torcida se pulou. Ela fica a sua vez, e a do mal, disputando do poder. Eu chamei ela pra doideira, e ela vem, sei que ela é pegueira, e ela vem, sei que ela é doideira. Ela que tira a prata e não deve a ninguém. Alô, Duda, Vitor Hugo, ela já tem o tratador de vitó, ela já tem o tratador de vitó, ela já tem o carro da garagem. Ela que tira nada e não deve a ninguém Vem, com tudo e o bode Vem, vem, vem com esse Léozinho Chama ela, chama ela Eu chamei ela pra boideira E ela vem, chama logo ao lado E ela vem, chamei ela pra gaseira E ela vem, ela que tira nada e não deve a ninguém Sobe, muda, sobe, muda E ela vem, ela que tira nada e só gasta só e sente Quando passa lá na rua negavada Todo mundo não se brinca E saia ou sozinho, ela faz enlouquecer Usa roupa da amore e ninguém tem nada a ver Ela vive a vida dela Desfrutando do bodeira Chamei ela, chama, 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 chama Chama, chama, chama Chamei ela pra boideira E ela vem Eu chamei ela pra gaseira E ela vem Eu chamei ela pra boideira E ela vem Há uma mulherada não deve a gente pra ninguém Ó, Woná, Vitória, o bode Ó, sabe por que esse cara aqui é sucesso? Porque o nome dele é humildade Humildade Todo mundo quer humilde Cresce na vida, mano A parada é essa, o papo é reto Valeu meu irmão, meu senhor Tamo junto e misturado, meu brother Vai com Deus que eu vou ficar com ele também Sucesso Valeu, Dudibond